O que é meu é teu O que é meu, toma isso aqui, isso aqui é teu Feliz de alguém que nunca sofreu Tu é Julieta e eu sou o meu O que é meu é teu, o que é teu é meu Tu é Julieta e eu sou o meu O que é meu é teu, o que é teu é meu Tu é Julieta e eu sou o meu Toma isso aí, isso aí é meu Toma isso aqui, isso aqui é teu Feliz de alguém que nunca sofreu Tu é Julieta e eu sou o meu O que é meu é teu, o que é teu é teu Me dá isso aí, isso aí é meu Toma isso aqui, isso aqui é teu Feliz de alguém que nunca sofreu Tu é Julieta e eu sou o meu O que é meu é teu, o que é teu é meu Tu é Julieta e eu sou o meu O que é meu é teu, o que é teu é meu Tu é Julieta e eu sou o meu O que é teu é teu, o que é teu é meu Tu é Julieta e eu sou o meu O que é meu é teu, o que é teu é meu Tu é Julieta e eu sou o meu O que é teu, o que é teu, o que é teu é meu O que é teu, o que é teu, o que é teu